Paulo quando canta é via, é via Maria, é via. Quando canta é via, é via. Quando canta é via, é via, é via. É via, é via, é via. É via, é via, é via. É via, é via. É via, é via. É via. É via. É via. É via. É via.